O uísque, royal, salu, garrafa de porcelana Gasta 20, 30 mil, todo final de semana Do alto do camarote, chovia nota de 100 Eu portava equipamento, que nem a polícia tem Segurança máxima do lado, a senão muito pesado E o bloco mais afiado Exército, fadado de lacoste, porta-porta na favela Que desafiou a morte, para vencer a miséria E aí, no meu tanque de guerra envelopado Dava pra ficar suave, porque além de ser lindado Ele ainda era uma nave A fuga da maior operação policial A cara todo dia estampada no jornal É dentro do presídio federal que nós reflete Para, analisa e às vezes reconhece Não existe nada que traz a liberdade E nem tortura mais cruel do que a saudade Lá atrás das grades não tem recuperação Só alimenta o ódio que nós temos no coração Bem, amante do dinheiro e do perigo Mal exemplo a ser seguido Aqui no estado tem bala Odeado e perseguido Porém, mas com o sistema o desabafo é negativo Eu não tô desamparado Eu não tô desamparado Porque Deus é meu juiz Jesus Cristo advogado Amém! Mas é amante do dinheiro e do perigo Mal exemplo a ser seguido Maquinista do trem bala Odeado e perseguido Porém, mas com o sistema o desabafo é negativo Eu não tô desamparado Porque Deus é meu juiz Jesus Cristo advogado Eu sei que eu botei pra F Não foi nada perigual Foi assim que eu consegui a patente de general Com uma vida luxuosa No cenário da pobreza E lá pelo meu setor Já passou várias princesas Acima de nós só Deus E abaixo só o chão Pois apenas o olhar Mas conhece a intenção Posso até me arrepender Mas me rebaixar jamais Quem conhece a violência Sabe dar valor a paz Essa é uma história Baseada em fatos reais Que acontece A nossa vida é assim A vida do carioca é assim Totalmente bandida Pena o refrão, moleque Amante do dinheiro e do perigo Mal exemplo a ser seguido Maquinista do trem bala Odeado e perseguido Porém, mas com o sistema o desabafo é negativo Eu não tô desamparado Porque Deus é meu juiz Jesus Cristo advogado Amém! Nós é amante do dinheiro e do perigo Mal exemplo a ser seguido Maquinista do trem bala Odeado e perseguido Porém, mas com o sistema o desabafo é negativo Eu não tô desamparado Porque Deus é meu juiz Jesus Cristo advogado Essa é mais uma Vida Bandida Parte 2 Deus URL A cer chakra é meu juiz E amante do tempo